Olá pessoal, tudo bem? A gente chega aqui no canal com mais um vídeo e a gente é claro veio convidar você meu amigo, você minha amiga para a festa de reis do Rubinho Quimca e da Sônia no bairro Vagem Grande em Baipendi, Minas Gerais. É a festa de reis do ano de 2022, você é o nosso convidado especial, haverá janta, haverá distribuição de doces e um forró bem gostoso para todo mundo se divertir na festa de reis do Rubinho Quimca da Vagem Grande em Baipendi no ano de 2022. Vamos acompanhar aí um trechinho da apresentação da Companhia de Reis na Igreja Matriz aqui em Baipendi. Reis na Igreja Matriz aqui em Baipendi, Minas Gerais Matriz aqui em Baipendi, Minas Gerais Matriz aqui em Baipendi. Reis na Igreja Matriz aqui em Baipendi, Minas Gerais, Minas Gerais Matriz aqui em Baipendi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL